Você que é cliente do Itaú Unibanco, tem algum cartão de crédito do Itaú Unibanco, com certeza já viu que todos os cartões estão vindo com a função contactless, a NFC, pagamento por aproximação, e isso é muito normal, porque todos os cartões estão vindo com este padrão. Mas se você é cliente do Itaú Unibanco, já deve ter se perguntado como que eu faço para cancelar o raios dessa função aí, pagamento por aproximação, e se esse é algo que te preocupa, segurança, você quer cancelar esse negócio, você quer desativar esse negócio, como é que faz, nunca chegue no aplicativo, permaneça no vídeo até o final, porque eu vou falar para você como é que você vai fazer, é algo muito simples, talvez não tão simples, poderia ser muito mais simples. Mas eu vou falar para você como que você faz para desativar o pagamento por aproximação de qualquer que seja cartão do Itaú Unibanco, tá? Mas antes quero pedir para você que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber sempre nossas notificações e ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxe aqui e bora lá! Pessoal, a gente sabe que essa tecnologia de pagamento por aproximação é para facilitar a vida da gente, e de fato aproxima, muitas das vezes você chega em determinado lugar, principalmente para quem anda de moto, vai nesses fast food, drive to, sei lá como é que chama, você chega lá e passou o cartão, fez o pagamento rapidão, ou você coloca, tem gente que coloca dentro do, aqui atrás do smartphone, né? E aí aproxima lá e paga, algo que é muito bom. Porém, pessoal, essa facilidade também trouxe muita facilidade em a gente ser roubado, a gente receber aí um estelionato, alguma coisa desse tipo. E tem muita gente que se preocupa, se você é como eu, que não confia em muita coisa, por exemplo, eu uso meus cartões todos com aqueles aplicativos que tem a opção de você desativar o NFC, no caso do Nubank, né? Eu fui pagar esses dias com o Nubank em um determinado lugar, no débito, e eu falei para a moça, ó, você tem que inserir o cartão porque meu cartão, ele anda com essa função, funcionalidade desativada, eu desativo. Aí a moça disse, ah, mas você não pode desativar, você tem que deixar porque, não, eu prefiro andar com ele desativado, sou ainda da forma antiga que tem que enfiar o negócio lá e olhar o valor e digitar a senha, tá? Mas, pessoal, no aplicativo do Itaú, que antigamente era o aplicativo Credicard e agora é o aplicativo Itaú Cartões, não tem opção de você desativar isso, algo que eu acredito que deveria ter em cada cartão, tá? O aplicativo, ele é feito e compatível para muitos cartões, por exemplo, eu estou aqui com o cartão Latam Pass, que era gerenciado na época pelo aplicativo do Itaú Card. Eu poderia ir lá na opção lá em cima da área destinada ao Latam Pass e ir lá desativar o NFC, mas não tem. E como é que faz? E muita gente me pergunta, como é que eu faço para desativar o raios desse pagamento para aproximação do Itaú? E eu vou falar para vocês que não tem outra forma, somente ligando na central, tá, pessoal? Para capitais e regiões metropolitanas, você vai achar essas informações aqui atrás, o seu cartão, qualquer que seja que aqui atrás vai ter. Eu estou olhando aqui na tela do meu monitor, aqui no roteiro que eu preparei, tá, pessoal? 3.003 3030, que é o Itaú 30 horas, você pode desativar essa funcionalidade. Para demais localidades e ligações via telefone fixo, 0800 720 3030. Para você que não mora nem em região metropolitana, quem mora no interior do estado pode ligar aí de graça. Não sei por que o pessoal dessas grandes instituições acha que quem mora em capital e quem mora em região metropolitana de capital tem dinheiro para pagar ligação no 3.003 3030 ou no 4.004. Não sei por que eles fazem isso, infelizmente. Ou para ligações fora do Brasil, que é mais 5511 21554828, tá? Eu tenho que deixar para você aqui uma ressalva, tá? Eu vou ler aqui e vou colocar para vocês também. Infelizmente, diferentemente do que se acredita de como é feito em outras instituições financeiras, não é possível desativar a função de pagamento por aproximação via aplicativos tradicionais do banco, como o Banco Itaú, nem no Android, nem no iOS, por exemplo. O jeito, então, é recorrer à central de atendimento da empresa via telefone, que eu já passei para vocês, é claro. Mas olha só, pessoal, olha só. No entanto, fique atento, pois segundo a política de privacidade da empresa Itaú, após desabilitar o pagamento por aproximação de um cartão de crédito, a função não poderá ser ativada novamente, tá? Então, você não vai conseguir ativar ela mais nem a pau. Uma vez desativada, desativada para sempre. Eu acredito que isso deveria mudar, tá? Deveria mudar. Por quê? Já que o negócio é digital, é um bancão, mas que tem os seus processos digitais, cada dia que passa, deveria criar uma funcionalidade ali dentro do aplicativo, escuta, me escuta, pessoal do Itaú, tá? Assista esse vídeo e me escuta. Cria ali uma opção ali dentro, ali, onde você consegue desativar o pagamento para aproximação de seus cartões. Isso seria muito melhor do que fazer com que as pessoas liguem, tenham que ligar para lá. Não sei para que é isso, tá? Então, é uma dica que eu estou dando aí. Tome alguns cuidados na hora de ligar, tá, pessoal? Tome alguns cuidados. Ao entrar em contato com o Itaú, tome alguns cuidados. Utilize sempre os canais oficiais da instituição financeira, tá? Presta atenção se você está ligando, de fato, para o 333030. Presta atenção no canal que você está entrando em contato. Não! Itaú não resolve nada por WhatsApp, tá? Não tem esse negócio de WhatsApp no Itaú, não. Ainda não tem. Banco do Brasil até trabalha com WhatsApp. Itaú não trabalha. Então, tome cuidado para você não tomar um calote aí. Os atendentes não pedem senhas ou outros dados pessoais. Então, desconfie de ligações que solicitam esses tipos de dados, tá? Eles não pedem senha. Geralmente, quando você liga no Itaú, eles vão perguntar os quatro últimos números do seu cartão, tá? Que está aqui, ó. Os quatro últimos dígitos do meu cartão está aqui, ó. Então, eu passo lá e falo, ó, o número do meu cartão é 5013. E aí, eles encontram o cartão e o meu cadastro. Por quê? Porque eles já têm meu cadastro. Então, eles vão perguntar, ó, qual é seu nome completo? Qual é a sua idade? Qual é isso? Qual é aquilo? Não. Quando você vai ligar lá na central, automaticamente, eles pedem... Não sei se pede... Já tem muito tempo que eu não ligo lá. Mas pedem o CPF. Você digita o CPF e eles já sabem com quem está conversando, tá? Então, tome cuidado para você não ser vítima de algum tombo aí, tá? Como funciona o pagamento por aproximação, pessoal? Sei que muita gente já sabe disso aqui, mas eu tenho que pincelar o meu roteiro que eu criei. Está aqui do lado. Então, o pagamento por aproximação foi criado com a medida, né? De você chegar lá, pegar a maquininha, aproximou, pagou, tá? O que eu mais indico a algumas pessoas é, você que tem um sistema iOS ou Android e às vezes utiliza o Samsung Pay ou o iOS, você cadastrar os seus cartões virtuais nesses aparelhos e andar com esses aparelhos. Por quê? Porque acredito que todo mundo hoje usa biometria, né? Nos seus smartphones. Então, na hora do pagamento lá, ela pede a biometria. Então, é mais seguro. Não é como o cartão. O cartão, não. Até 200 reais ele vai passar livre sem pedir senha, tá? E acredito que já tem proposta para aumentar esse valor aí para passar sem senha, sem nada, tá? E no caso dos smartphones, eles pedem a biometria ou a senha aqui, aquela senha de desenho ou a expressão facial que serve como biometria também. Enfim, são muitas as opções, tá? E eu quis trazer esse vídeo para você que está com essa pergunta aí, essa curiosidade de saber como é que desativa essa função aí dos cartões do Itaú, tá? Se você gostou do nosso vídeo, das nossas informações, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, fui ó. Beijo. Tchau, tchau.